Qual é a rapaziada, tranquilidade, como é que cês tão né? Hoje vamos dar continuidade aqui então nossa série, Antártico 88 Último episódio da série né? Então vambora! É, salvamento automático mesmo A gente parou no heliporto E bom, último episódio da série né? Da série em si do jogo, do modo história Porque no próximo episódio, eu vou fazer mais um vídeo depois Dos dois outros modos alternativos A gente vai ter um rádio pra cá Esse mapa aqui Eu já tenho esse mapa com o Cadentão Deu uma olhada ali dentro de parte pra cá Ah, imaginei que isso ia acontecer Nossa, velho, tá lotado de bichos Pera da caverna o caralho, porra Eles vão matar todo mundo, mano Pera da caverna Pera da caverna não é comigo não Ai, se eu fosse a ideia de sair da caverna Ah não, mas eu acho que é pra gente sair daqui né? Que eu tô falando Que o jogo deve ter falado Vou mostrar ali, olha também Retardado Que a gente vai ter falado E aí A gente vai ter falado Isso aqui, a gente vai ter falado Mas tem muito de falado Mas tem muito de falado Que também falo Que a gente vai ter falado E aí 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 A gente viu esse animal Bom, ele tem que ir para cá E achar dinamite Vamos subir aqui Vamos subir aqui Mano, essa é uma cabeça do que caralho Nossa, que bom vídeo Só um headshot Ele já toma de vídeo Vamos ver o mapa aqui Vocês podem ver que o mapa do jogo é Bic Pielo, não o mapa do lugar, tem uma música tenebrosa nem chique aqui, opa, não parece que estou mudando. Eu acabei de vir aqui, não viajo. O mapa do jogo é bem confuso às vezes. Reto aqui que deve ter uma coisa. Viu? Muitas vezes foi muito direto com o ponto. Acabou comigo. E isso ai de bom. Ele deixou e tomou. Não entendo nada. Acho que sobrou foi isso mesmo. Ainda vou rolar para o final. Vou trocar duas de bitela na mão. Vou trocar para essa aqui agora. Nem usando direito na pele. Ele só usou ela para matar o pai desse sangue bom. E agora eu vou trocar um pouco. Eu vou trocar uma coisa. Eu vou trocar uma coisa. e saber que eu fiz isso olha que merda tá bom, tinha que sair é um caminho só eu acho que tem que dar uma camada no fundo só e tirar a outra essa parede me parece refalta também e não, vamos reaparecer não, querendo ouvir não, querendo ouvir a chama de granite vamos meter o barro em todo mundo que não capaz caralho da cima, ainda metade das balas aconteceu de desgraçado até achei deixando matar ainda esse é o ponto vivo a próxima o helicópter o helicópter aí e daí 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 não, não, não é não 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 só faltou uma nota para a gente ter feito o jogo foda mesmo mas a gente conseguiu então fazer o final bom né rapaziada agora mano vai fazer os outros finais né deixa eu ver aqui como é que tá aqui mano senão eu vou ter que fazer tudo de novo é eu vou ter que fazer tudo de novo bom vou deixar esse próximo episódio né rapaziada próximo episódio a gente tá de volta próximo episódio a gente resolve sempre valeu, falou, fui